Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim finalmente, né, trazer um vídeo aqui de faxina pro canal. Eu espero muito que vocês gostem, então já vai deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal, você que é novo, e deixando sugestão de vídeo e o que achou do vídeo aqui embaixo nos comentários, tá bom? Vem comigo! Pessoal, como eu falei pra vocês, aqui é a cozinha que eu mostrei no vlog, né, de tour pela minha casa, e a pia fica aqui do lado, de fora, tá bem bagunçada, né? Então, eu vou arrumar com vocês, vamos lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Pronto, gente, eu já limpei aqui Ficou assim Já guardei a louça também Aqui é o tanque, tá? Ficou assim Gente, eu já arrumei aqui Nossa, tá escuro, né? Eu já arrumei aqui a mesa Aqui o fogão e o balcão, tá? Tá tudo arrumadinho já Aqui fora também A sala tá um pouco bagunçada, como vocês podem ver Tem travesseiro de almofados jogado ali no chão Deixa eu mostrar pra vocês O painel tá um pouco bagunçado E é isso, vamos arrumar A sala tá um pouco bagunçada, como vocês podem ver Coloquei esses vasinhos de flores aqui Ali fica assim mesmo, tá, gente? Não tem o que fazer Os quadrinhos ali Gente, só eu que tenho mania de andar com pano de prato assim Enquanto tá limpando casa Nossa, gente, eu não consigo Eu gosto muito de ficar com pano de prato assim Eu posso até já ter acabado de limpar a cozinha Mas eu adoro Sempre tá tendo que limpar a mão, né? Em algum lugar Gente, meu quarto tá assim Bem bagunçado, por sinal Não sei se vocês repararam Mas eu mudei tudo aqui no quarto Eu coloquei o guarda-roupa aqui Ele era nesta parede E a cama era nesta parede E eu coloquei ela aqui Porque Vou mostrar pra vocês Tá dando infiltração na parede Que estava o guarda-roupa Tá dando infiltração na parede Que estava o guarda-roupa Então eu tive que mudar tudo Mas eu vou passar uma tinta Alguma coisa ali Pra poder parar, né, gente? De dar infiltração Vou mostrar pra vocês Olha, gente Nesta parede que ficava o guarda-roupa Ela tá dando infiltração Nesse cantinho aqui Tá vendo? E tava pegando um mofo No meu guarda-roupa Mas é só nesse cantinho, ó Porque o resto não pega infiltração E então eu vou passar uma tinta Nessa parede Né? Pra poder tirar E... Então é isso Vamos arrumar essa bagunça aqui Música 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 Então, gente O guarda-roupa não O quarto ficou assim Eu não vou deixar daquele jeito, tá? Essas coisas aqui É porque eu ainda não tenho onde guardar Então depois vai sair daqui, tá bom? Música A sala ficou assim Eu quero colocar um aparador aqui nesta parede Eu acho que vai ficar bem legal E a cozinha também ficou assim A pia de fora Como eu mostrei pra vocês Gente, agora eu vou limpar aqui e fora Aqui, tá? Música 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 Pessoal Então o vídeo foi esse Esse, tá? Eu terminei aqui de limpar a casa Não foi uma faxina, tá? Foi só arrumando mesmo O dia a dia É... Eu espero muito que vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu like Se inscreva no canal É... Deixe comentários aí De vídeo Vamos interagir Umas com as outras E... É isso, gente Depois que o berço Não Eu encanei com o berço Depois que a roupinha do nenê chegar Eu venho mostrar pra vocês A minha organização E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau